Por que nada tem sentido? Será que o problema é comigo? Tô cansado disso tudo Mas acho que eu desisto Mas acho que eu desisto Porque tu me deixou A chuva cai lá fora Poderia tá contigo Foda é que cê foi embora Foda é que cê foi embora Nada tá bem pra quê? A falta de ti não me deixa dormir Eu tô tremendo, acho que tu morrendo Talvez não aguente um saldo preso aqui Acho que não aguento Essa dúvida sai aqui Porque tu me deixou A chuva cai lá fora Eu poderia tá contigo Foda é que cê foi embora Foda é que cê foi embora Confesso, errei com o nosso amor Me lembro bem do que rolou Confesso, errei com o nosso amor Me lembro bem do que... Fazem isso que eu tô na galeria Pra você eu já pensei em ligar A minha vida não tem sido a mesma Espero que um dia possa retornar Minhas ligações, sentimentos Nas minhas letras eu te encontrei Eu peguei-me na mesma batida do meu coração Quando eu te beijei Isso tudo tem um preço, né? Num era complicado, né? Acho que perdi minha chance De voltar tudo como era antes De fazer você mais uma vez feliz Mais uma vez feliz Nada tá bem por aqui A falta de ti não me deixa dormir Eu tô tremendo, acho que tu morrendo Talvez não aguente um só dupla isso aqui Acho que não aguento Essa dúvida sai aqui Porque tu me deixou A chuva cai lá fora Poderia tá contigo Foda é que cê foi embora Foda é que cê foi embora Oh Foda é que cê foi embora A CIDADE NO BRASIL